Agora um assunto sério com o Rodrigo Oliveira. Tudo bem com você, meu caro? Tudo certo, Inácio. Tudo certo. Boa tarde aí para você. Boa tarde para o pessoal do chat. Vamos que vamos. Tudo mais ou menos certo, porque a gente está vendo que, aparentemente, o Brasil está em um desastre em câmera lenta. Até a imagem que foi selecionada para essa matéria no nosso site é um crash test entre dois carros. Porque tem muito vídeo na internet de crash test em câmera lenta. Então, eu adorei a imagem. Mas me diga, o que é que está acontecendo no governo Lula que você já está antevendo que não vai dar certo a médio e longo prazo? Bom, então vamos começar do começo. A ideia desse texto que eu fiz foi mais mostrar como é que está essa situação da meta fiscal, esse esforço todo retórico do governo de passar a culpa para o governo, para o Congresso Nacional, como dizia um deputado que a gente... Olha aí o texto. Como dizia um deputado federal que a gente entrevistou, que me fugiu o nome agora, a culpa é minha, eu coloco ela no colo de quem eu quiser. É isso que o governo está fazendo. Inventou um arcabouço fiscal que já desde o começo já não funcionava. Vocês vão lembrar uma capa da Pruzueca que a gente fez lá atrás, que até o título era Fome de Impostos, e falava justamente disso, o governo se escorava no ganho de arrecadação. Até usei uma expressão no texto falando, olha, o governo está sempre contando que a mão invisível do Estado, não é a mão invisível do mercado, a mão invisível do Estado vai conseguir ir mais fundo no bolso dos brasileiros. E isso não está ocorrendo. Não porque o Congresso, a gente pode até achar, talvez tenha um, dois ou três, uma meia dúzia ali, realmente preocupados com as contas públicas, etc. Mas a conjuntura política não tem feito essas medidas andarem da forma como o governo gostaria. E eu sempre falei aqui, sempre destaquei isso, é como se fosse na casa de vocês. Qual é o lado que a gente controla? A gente tem receita e a gente tem despesa. Para zerar o déficit, o que é o déficit primário? É quando você gasta mais do que você arrecada. Então, você está com um nível de gasto muito alto e uma arrecadação muito baixa. Num ambiente doméstico, seria o... É, nunca fecha. Num ambiente doméstico, seria eu gasto mais do que o meu salário consegue pagar ou do que os meus rendimentos conseguem pagar. E é isso. Então, você tem essas duas pontas e você tem que, para zerar o déficit, você tem que fazer essas duas coisas se encontrarem, gastar o tanto, tanto quanto você recebe. Ou menos, para você ter, então, superávit, que é o previsto para o ano que vem. Em 2025, a ideia é um superávit de 0,5% do PIB, que a ministra Simone Tebbi, de ontem, chegou a dizer que está sobre a mesa essa discussão sobre a meta fiscal do ano que vem. Mas e a meta de 2024, ministra? Perguntou algum jornalista mais atento? E ela falou, não, essa aí a gente revisa mês a mês. A situação piorou bastante na segunda-feira quando o Pacheco acabou com aquela medida provisória, ou pelo menos parte da medida provisória que dizia que aquele desconto de contribuição previdenciária nos municípios menores teria acabado, passaria a alíquota, passaria de 8% para 20% e o governo arrecadaria todo aquele dinheiro que estava previsto. Pois bem, o Rodrigo Pacheco não deixou aquilo passar e aí o governo tem que reestruturar as contas porque aquilo lá contavam-se ali 10 bilhões segundo a equipe econômica para ser arrecadados ainda esse ano em função dessa contribuição previdenciária. Aí, é claro, o governo se escora nessa conversa do tem que votar, tem que colocar gente que não paga para pagar tributo, para pagar imposto super rico, o não sei o que lá, o blá blá blá, o blí blí blí, quando na verdade é o seguinte, o brasileiro viu as despesas da União subirem de 14,7% quando acabou o governo do FHC e aí a gente tem 16 anos praticamente de governo petista depois disso, em 2002 em diante, então nos últimos 20 anos. 16 anos praticamente de governo petista e a gente viu as despesas passarem de 14,7% do PIB para 19,3% do PIB no ano passado. E aí eu vou voltar àquela figura do orçamento doméstico, o que é que você controla? Você controla as despesas ou você controla a receita? É muito mais fácil controlar as despesas e o governo acha que isso é uma maldição faraônica que não pode nem falar em cortar despesas. Enquanto isso, a gente vai empobrecendo a população. E as coisas vão ficando tão estranhas que até brinco que a Simone Tebet, que se diz liberal, mas é uma recém-convertida para a cartilha petista, diz que não, talvez em maio a gente tenha um crédito extraordinário e aí possamos dar aumento, veja só, para o funcionalismo público. Veja você o seguinte, essa ideia é como se você achasse uma nota de R$100 na calçada e fizesse uma conta de R$50 mensais para a vida toda. Ora bolas, as coisas são extraordinárias, você não pode passar por uma despesa que é permanente, qualquer criatura com que ia acima de zero entende isso, mas o governo faz questão de dizer que não é problema dele, que é problema do Congresso Nacional, que não aprova as medidas para aumentar a arrecadação. Só quero fazer um adendo aqui para terminar rapidinho, já que estou falando há muito tempo. Não, 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 por favor. Um adendo aqui que é o seguinte, lembrem-se, o governo está falando que o problema é do Congresso Nacional porque o Congresso não aprova as medidas arrecadatórias, então o Congresso não está fazendo a parte dele, ele aprovou a meta fiscal, mas não aprova que o dinheiro tem que entrar. Ora, esse é um recado da sociedade para a equipe econômica de que, olha, vocês precisam dar uma olhadinha nos gastos públicos. E, só uma observação, obviamente, ninguém aqui é contra taxar quem ganha mais, quem ganha mais tem que pagar mais, inclusive a gente já discutiu aqui em outras épocas, por exemplo, multas de trânsito, IPVA, o IPVA acompanha o valor do veículo, mas multa de trânsito por que não paga mais quem tem carros mais caros e mais potentes se tem dinheiro para gastar? Na Finlândia é assim. Exatamente, em vários outros países também é. Até, inclusive, só um parênteses, eu vi há uns meses atrás, depois procurei na internet, dei um Google, que um dos homens mais ricos, acho que da Finlândia, recebeu uma multa equivalente a mais de R$200 mil por excesso de velocidade, porque a multa lá é calculada em cima do patrimônio da pessoa que impere naquela multa. Então, é calculado o patrimônio dele para que aquela multa doa no bolso dele. Então, uma multa, por exemplo, um trabalhador, uma multa de velocidade, o radar é R$50, o cara passou a R$55, uma multa que custa, sei lá, R$190. Tem um peso num cara que usa aquele carro para trabalhar todo dia, tem um salário contadinho. Agora, numa pessoa zilhardária que anda com o carro que quiser, que não se preocupa com o preço da gasolina, aquele dinheiro não faz cócega. Então, a sua proposição é mais do que justa, tanto que já existe. Diga lá. E o que a gente está falando de tributo, é claro que ninguém é contra taxar quem ganha mais. Óbvio, quem ganha mais tem que pagar mais, contribui mais mesmo, porque faz aquilo, o volume faz diferença. Agora, estamos todos, estamos todos sendo explorados pelo Estado já há muito tempo. Não seria, então, lógico, a gente cuidar um pouquinho das despesas e aproveitar que estamos mexendo na tributação e trazendo mais gente para pagar imposto, para que todos paguem um pouquinho menos? Sobraria mais dinheiro no meu bolso, no seu, e aí a gente escolheria o que fazer com o dinheiro. Investir, comprar, ajudar o comércio a melhorar, ajudar a economia brasileira a ficar um pouco mais dinâmica, um pouco mais ativa. Ao contrário disso, o que o governo quer é todo o dinheiro na mão dele para ele decidir por você o que ele vai fazer com o seu dinheiro do jeito que ele quiser. E aí, amigo, a gente já viu esse filme, tem muita coisa se repetindo e parece que estamos indo para o mesmo lugar, para o mesmo lugar onde terminamos lá 2015, 2016, em câmera lenta, né? Todos nós estamos vendo os lêmures, né? Todos em fila, caminhando em direção ao precipício. Está na hora de acordar. O estrangeiro parece que já acordou e a pressão sobre o dólar já diz um pouco sobre isso. O dólar aí subindo, hoje estava 5,09. Ontem o Banco Central tentou segurar um pouquinho com o leilão de swap cambial que eu falei ontem. Não funcionou. 5,05 fechou hoje. Hoje já abriu. Fechou ontem. Hoje já abriu a 5,07. Lembrando que o recorde aí no último ano a máxima foi 5,18. Se não me falha a memória. Então ainda tem espaço para o dólar correr. É muito difícil, obviamente, quando a gente fala do dólar dizer que isso é em função disso tudo. Mas o fato é que o governo Lula tem criado várias incertezas várias inseguranças com a economia brasileira. Enquanto isso, Roberto Campos Neto tenta fazer o dele lá e aí acaba sendo grande culpado por todas as mazelas econômicas. Como a gente disse antes, o Lula e a equipe econômica, o nosso querido Fernando Haddad, Simone Tebet, Esther Dweck, olham para todos e falam a culpa é minha, eu coloco no colo de quem eu quiser. Hoje, estão falando aí do Rodrigo Pacheco, assim como falaram do Roberto Campos Neto, assim como falarão do Arthur Lira lá para frente, sempre que a incompetência deste grupo não conseguir os resultados que eles acham que vão conseguir. Pois é. E, aliás, é interessante, quando eles culpam o Congresso, é muito cômodo, porque o Congresso é inominado, é o Congresso. Eles falam ah, é fulano de tal, líder da bancada tal, é o partido tal, responsável pelos votos, é o Congresso. Então, é muito cômodo porque você também não, você joga o peso no Congresso, mas não nomina quem eles acham que não está vindo de acordo, por exemplo, em aprovar aquilo que o governo acha importante. Então, é cômodo. Eles tiram a culpa de si e põem num ente inominado com 500 e tantas pessoas para dividir esse peso. Além do que, se a gente for lembrar também outra coisa, Oliveira, o governo quer, como você mesmo disse, cada vez mais dinheiro, uma tributação cada vez maior, para que ele decida o que fazer com esse dinheiro. Só que nem isso é verdade mais, porque o Congresso cada vez mais também controla isso. Então, como sobra menos dinheiro, que ainda é muito, claro, mas como sobra ainda menos dinheiro para o governo federal decidir os destinos, porque tem as verbas para lá garantidas, trancadas, ele também está querendo aumentar o todo para ver se sobra ainda mais para o bolo dele. E já estamos indo para um ano e quatro meses de governo sem grandes vitrines, sem quase nenhuma grande vitrine para mostrar. Inclusive, foi a nossa capa recente na Cruz Zoé, que é nada para mostrar, eu acho, se não me falha. Semana passada. Isso, semana passada. Sim, sim, você e Graieb estiveram aqui falando sobre esta capa. Verdade. Lembro, 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 sim. Agora, falando ainda sobre o governo Lula, você acha que, por exemplo, essa volta do seguro obrigatório DPVAT alivia algumas coisas da conta ou não faz nem cosquinho? Ah, não, não, isso não entra na conta. É, muito íntimo. Ajuda a seguradora ainda. Entendi. É só para salvar a seguradora. Outras duas matérias que você publicou ontem e hoje falam sobre alguns dados que saíram nos Estados Unidos e também no Brasil que têm afetado o mercado, né? Dado de emprego, dado de inflação. Que dados são esses e como eles afetam quem está nos vendo agora? Então, hoje saiu a produção industrial, a expectativa do mercado era de um crescimento de 0,2% na produção industrial em fevereiro contra janeiro e veio menos 0,3%, uma segunda retração consecutiva de 0,3%, agora em fevereiro contra janeiro. Janeiro já tinha tido uma queda de 1,5%, esse número foi revisado, era 1,6%, foi para menos 1,5%, era menos 1,6%, foi para menos 1,5%, mas acumula aí 1,8% de retração na produção industrial e na média móvel trimestral, média móvel todo mundo aprendeu com a pandemia, aquele negócio que vai andando, cada sete dias andava lá nos casos de Covid, etc. então na média móvel trimestral que acompanha os trimestres, a gente interrompeu a recuperação da indústria e está em menos 0,1%, o que é obviamente ruim para a economia brasileira, mas e é um dado que pode mexer um pouco aí com os juros, apesar de que lá nos Estados Unidos e aí sim nos Estados Unidos os dados de emprego continuam muito fortes, a economia continua muito aquecida e aí os juros por lá vão ficar mais tempo mais altos e isso tem repercutido aqui também, juros brasileiros hoje, a expectativa do mercado que já foi abaixo de 9% para terminar 2024, ficou aí em muito tempo entre 9,5% e 9,75%, agora já está em 9,8% para Selic do fim do ano deste ano de 2024, então as coisas vão ficando um pouquinho piores, um pouquinho mais difíceis, sem responsabilidade fiscal, isso acaba contribuindo para uma desconfiança na seriedade brasileira com as contas públicas e com a honrar as dívidas que tem, isso faz com que o juros suba, cobra pesado, cobra muito da população brasileira porque vai ficar sem acesso a crédito e isso atrapalha todo mundo e pode inclusive diminuir que é o que o mercado está precificando hoje, diminuir qual o nível mínimo de juros para a gente funcionar direito na economia brasileira e controlar a inflação. É verdade, lembrando que se a taxa de juros fechar o ano em 9,8%, 9,75%, mas vamos arredondar para os números que trabalham porque o Copom sempre corta os juros de 0,25%, 0,25%, 0,50%, então nunca tem 9,8%, ou é 9,5%, ou é 9,75%, ou é 10%. Então, se a gente for pensar que logo depois, em janeiro, temos a mudança do presidente do Banco Central, que certamente não será o Roberto Campos reconduzido, vai ser alguém ligado ao governo Lula, a chance de uma queda na marra dos juros cresce muito e quando cai na marra e não porque o mercado, mais do que o mercado, mas quando a economia permite, é um pouco preocupante, mas isso é outro assunto que a gente vai falar outro dia, aliás, podemos falar amanhã sobre o início da dança das cadeiras no Banco Central, teremos mais dois diretores nomeados pelo Lula ao longo desse ano e o presidente do ano que vem, já temos, Roberto, estamos fazendo alguns movimentos para ver se consegue influenciar nisso, tudo isso é pauta para outro dia, mas estamos falando disso porque já está no nosso radar, é ou não é? o meu caro Oliveira. Perfeito, inclusive parece que o Roberto Campos tem antecipado um pouco essa discussão porque ele quer que o substituto dele seja escolhido ainda este ano para não ter problemas de continuidade na missão, ter um vácuo dentro do Banco Central. O Roberto Campos não será reconduzido por dois motivos, um, o mais óbvio é que o presidente Lula não gosta nem um pouco de Roberto Campos Neto, inclusive tem uma mágoa muito grande, eu acredito que seja em função daquele esquema de ele ter ido votar com uma camisa verde e amarela e também indicado pelo Bolsonaro. E além disso, o Roberto Campos, quando assumiu o mandato, já tinha dito que não aceitaria a recondução, inclusive ele é contra, ele era contrário à recondução constar na lei de autonomia do Banco Central, mas foi o que foi, está do jeito que está, ele aparentemente está mantendo a palavra dele e deixa o Banco Central assim que o ano acabar. Tchau, tchau.